Música Bom dia Nossa Senhora Bom dia? Meu Deus! Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Jônica, tudo bom? Tudo bem, Bode? Tudo bem, e você como está? Tudo bem, e vamos fazer essa receita hoje, hein? Não, vamos não. A gente está aqui para jogar bola. Ai, nossa querida. Vamos aqui agora apresentar para vocês os ingredientes da nossa receita. Dois copos de leite. De leite? De leite? De leite. De leite? De leite. De leite. De leite. Dois copos de... Tô ouvido. Tô ouvido. Não é cocaína, gente. Eu juro. Droga sintética e as fãs botam um pouco aqui. Isso menino, maus modos na mesa Dois ovos Grandes Ou Três pequenos Eu prefiro me reservar os direitos De ficar calado Um copo de óleo De soja Misericórdia E como a gente sabe Que a vida é complicada para nós Do subúrbio brasileiro Queijo primo, o melhor da região Queijo natius Queijo natius De potência Passa aqui agora e ganha nesse queijo Eu tenho direitos agora Você tem direito de permanecer calada Eu vou te meter no processo Empregado insolente Vai raça É impossível A gente vem, a gente faz as coisas A gente tenta tudo Chega de um enralador Enralador? Que tipo de programa é esse? Eu tô cansado Achei essa porra Estagiário no programa de televisão é isso Tá ligado? Se não fosse nada, seus programas não funcionavam Isso vai dar teto no véi Vem, mal passa na TV Puta que pariu, velho A parte Aquecer o fondor O leite e o óleo O que que eu vou fazer, cara? O que é fondor? É forno Bota fé Tá escrito fondor na receita Mas pobre é um desgraça Fondor é sal Pode beber, velho Bebe seu leite aí Só o sal Fondor é sal? É Fondor é fundo, entendeu? A senhora que está em casa vai pegar outra tigela Como a época que temos aqui Puta suta Aí você pega os leites e derrames Derrame o leite Você bota o leite na panela Manda ver, bota aí Manda ver, cara Jogador Que nojo E aí, minha filha Pese a mão Pese a mão Sal E misture leite, sal e óleo Ai, parece banho de sorra Mas tá bom, aí, chega Ele vai voltar E agora Fiquem com os comerciais Liga isso aqui, liga isso aqui A espaçonave Vamos aqui agora Escaldar Nossa massa O que? Mas você quer escaldar, velho? Você não sabe o que é escaldar? Eu pensava que escaldar é xingar alguém, é não? Oh, God A senhora de casa também não sabe o que é escaldar? Eu explico Sim Momento interatividade Essa empregada fica aqui Você pegará a sua mistura de Fondor Põe e leite E vai misturar Com polvilho Com polvilho junto? Tomará cuidado apenas para não formar pelotas Pelotas? É Você vai mexer até não formar mais pelotas Quando a senhora chegar a esse ponto A senhora para Porque você percebeu que isso está errado Joga o ovo, joga o outro ovo Por favor, moça Pode jogar, pode jogar todo o queijo que tiver dentro A senhora que está em casa Pega o queijo primo ao que a gente ralou no começo da receita e joga Se joga na bica Se eu tirar esses bichos daqui Isso vai acabar caindo catarro em cima da galera Miserie E vai misturar Véi, que miseria Você acha que isso vai dar o que, velho? Quando vocês comerem Quando vocês comerem E falarem bem assim, ó Tá bom, porra Ficou bom Eu vou olhar para a cara de vocês Fala para o queijo O seu recalque Bate na minha barba de bode E volta Eu vou para a pedra azul Eu vou para a toca Eu vou para a pedra azul Para comer um monte Já chegamos tudo doido Na barriga Só a fome Todo mundo perguntando O que vai dar para arrancar Mas quero o que podemos fazer Ficou de ter fé Só um pano Que curia Tudo sempre Oi Boa tarde, dona de casa Tudo bom? Tudo Vamos ver agora o fruto do nosso grande trabalho É tudo na casa Depois de alguns instantes dentro do forno Você perceberá que o seu pão de queijo Ficou lindo Ficou gostoso Ficou maravilhosamente bom Eu vim para a pedra azul Eu vim para a pedra azul Pra comer um monte de Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo